Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quinta-feira, hoje é véspera de final de semana, véspera da sexta-feira, não é isso? Vocês pensaram que eu ia falar hoje é véspera de feriado, né? É, vamos lá, vamos trabalhar gente, vamos em frente que atrás está cheio de gente, hoje dia 2 de junho de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo e você pode enviar aqui junto comigo aqui, olha as suas mensagens, denúncias, flagrantes para este WhatsApp que é o 997-824426, fica à vontade viu? Compartilha aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Olha, a média móvel de novas internações de Covid-19, mais que dobrou no Departamento Regional de Saúde, com sede Campinas, né? Que atende também aqui a região nossa, na região de Campinas, entre 15 de maio até o dia de ontem, quarta-feira. O balanço da Fundação SEAD do Governo do Estado aponta que durante o período, saltou esse período que eu falei para os senhores aí, ó, de 15 de março até, de 15 de maio, perdão, até ontem. Então, veja só, é, saltou de 18 para 39 a média diária de pacientes que passam a ocupar leitos de enfermaria ou de UTI nas 42 cidades aqui da nossa região. Então, o número é de 85,9%, maior que o registrado há um mês atrás, quando a média móvel estava em 21 novas internações, mas já apresentava uma alta em contraste à queda do número de mortes provocadas pelo coronavírus. Então, a média móvel é o resultado da soma das novas internações registradas nos últimos sete dias divididas por sete. A menor, né, o menor índice da regional desde abril do ano passado, ou melhor, 2020, né, quando os dados começaram a ser computados, quando começou a pandemia, os dados começaram a ser computados pela Fundação SEAD e foi registrado em março deste ano. Então, portanto, é muito alerta aí, ó, os números, os dados aumentando da contaminação do Covid-19, as enfermarias, né, com o número mais elevado de pessoas internadas, é, as UTIs, né, elas estão mais cautelosas, tá aí, ó, o pessoal fazendo o teste, né, é, foi esse teste aí que a gente fez hoje antes de entrar aqui no Jornal da TV, é a CB Notícias, né, é, um teste seguro, né, e você, é, tem que se prevenir, né, porque a Covid, ela, ela vai permanecer, ela não vai embora, só que graças a Deus, em virtude da vacinação, pode voltar pra mim, é, em virtude da vacinação, é, fico mais, mais fraca, né, mais cautela aí, graças a Deus, agora a gente, mas só que tem uma preocupação dos números de enfermaria que aumentaram e de UTI também que agora, é, é, tá mais, é equilibrado, né, mas temos que nos prevenir sempre, tá bom? E seguindo até a orientação do Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo do Estado de São Paulo, ontem as prefeituras de Piracicaba, né, e também a Americana, Limeira, né, Americana foi incluída agora, inclusive, né, as prefeituras de Limeira e Piracicaba e agora também a Americana, é, voltam a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados para prevenção contra o Covid-19, ainda mais agora nessa época mais fria, né, a época do inverno, o inverno não chegou ainda, nós estamos no outono, então quando o inverno chegar, as temperaturas vão cair mais ainda, olha, fez frio esses dias, a temperatura caiu, né, chegamos até menos 2 graus aí, menos 4 em outras cidades aí, estados, então, é, 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 é o número onde, é, é, o número de, de, de doenças respiratórias aumentam. Há 10 dias atrás, inclusive, né, várias pessoas, é, procuraram os atendimentos nos prossocorros em busca de, 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 de autoatendimento em virtude da, né, da, da, desses problemas respiratórios, né, então, mesmo que a, a, não tem um decreto, mas as prefeituras estão recomendando aí o uso, é, da máscara em ambientes fechados, né, dentro de ônibus, né, dos ônibus, dos, dos, dos ambientes aí, de saúde, né, é, prossocorros, postos de saúde, unidades básicas de saúde, nesses departamentos, ainda, é, continua aí o uso obrigatório, não é facultativo, viu, não é apenas uma orientação. Vamos lá pra área da polícia, um acidente frontal com uma carreta, aí, deixou uma pessoa morta, lamentável, rapaz, estava de moto, não é isso, é, esse, é esse o caso, né, olha aí, o motociclista em Elias Fausto, a colisão foi frontal com uma carreta, matou o condutor da moto no final da tarde de ontem, veja aí imagens que nós temos, mostramos aqui no Jornal da TV, SB Notícias, o acidente ocorreu no KM 114 da rodovia Comendador Mário Dedini, rodovia do Açúcar, olha a moto como que ficou, não, meu Deus do céu. Polícia Militar Rodoviária foi que atendeu a ocorrência, o rapaz trafegava no sentido norte quando a, né, o veículo estava trafegando pelo sentido norte quando a moto realizou uma ultrapassagem num trecho permitido, mas não voltou para sua faixa a tempo, batendo na frente do veículo, hein, olha que tragédia, hein, o rapaz foi tentar fazer a ultrapassagem e acabou batendo, né, de frente, rodovia do Açúcar, ali é mão única, né, mão única, então o cara foi fazer a ultrapassagem, não deu tempo dele ir para a faixa da direita. Por volta das 9h25 da noite, na Vila Bética, veja só, hein, teve uns caras aí que invadiram a OBS, o postinho de saúde, aí eles pegaram uma TV, colocaram na motocicleta e sabe o que que eles fizeram? Iam levar embora. Só que daí o que eles não imaginavam era o seguinte, que a polícia militar estava fazendo ronda. E aí a polícia localizou essa TV, essa TV ali na rua Primo Escomparim, tem imagem da TV? Olha o tamanho da TV. Os caras furtaram, pularam lá, né, a OBS, levaram, furtaram a televisão, tá? É, no interior aqui fala televisão. Olha o tamanho da bicha aí, ó, né? Olha o tamanho do trem, ó. E você acha que, você tá, pode voltar pra mim aqui, Laércio? Olha, você imagina só, você imagina, né? O cara, ele entra na unidade de saúde, pega um baita de um aparelho desse tamanho, sai os dois aí, sai o piloto e o comparsa, põe a TV entre os dois e eles acham que não iam ser observados, né? É, viu? Só no mundo deles, né? Eles foram detidos e presos, o objeto foi devolvido aí ao patrimônio de Santa Bárbara do Oeste, né? Ah, tinha lá um, uma demarcação distintivo, né? Uma placa patrimonial da Prefeitura Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha o tamanho da TV, coloca lá, olha, olha o tamanho da TV, olha. Você acha que não ia a polícia? Os caras aí, na madrugada, com uma TV dessa, que pena que não pode levar a TV pra prisão, né? Porque lá não tem, lá você não vai assistir não, agora você vai assistir lá, o sol nascer quadrado. Acabou? Acabou? Acabou, Zé Fini? Pensei que tinha mais uma reportagem, mas é isso aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vem aí a festa da negadinha, né? É isso, Laércio? Vem aí a festa da negadinha, é dia 19, né? Dia 19 de junho, agora, neste mês. Dia 19 de junho, nós estaremos lá também fazendo toda a cobertura desse evento, em prol aí das entidades assistenciais aqui de Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, a Prefeitura já anunciou ontem as atrações musicais e a gente vai estar ao decorrer, né? Aqui da nossa programação, divulgando para os senhores. Tá falado? Se cuide, vamos embora. Daqui a pouco, às 11 horas, programa Espaço Aberto. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal. E Rádio Brasil FM, 81,9. Até já, às 11 horas, no programa Espaço Aberto. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho